Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terrassiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre 20 unhas francesinhas decoradas e diferentes que são tendência em 2023. Que tal sair da tradicional unha francesinha e apostar em um visual diferente, mas usando a mesma técnica? Em 2023, unhas alegres, coloridas e modernas estão em alta entre as tendências. Quer descobrir o que está bombando agora? Então você está no lugar certo. Quais são os tipos de francesinha na unha? Confira em seguida, 20 tendências diferentes de unhas francesinhas para arrasar na nail art em 2023. 2. Francesinha coração. Já está é uma variação encantadora da clássica francesinha, que adiciona um toque de romance. As pontas em forma de coração trazem aquela dose extra de charme às unhas. 3. Sorriso. A técnica da unha sorriso é uma reinvenção da francesinha tradicional. Ela cria uma curva delicada na base das unhas que confere um toque sofisticado e sutilmente ousado. 4. Unha francesinha invertida. Esta inovadora abordagem inverte a tradicional francesinha, criando um contorno ousado na base das unhas. Desse modo, o resultado é um visual moderno e intrigante. 5. Arco-íris degradê. Esta tendência traz a alegria das cores do arco-íris em um degradê suave e harmonioso. Isto é, seu efeito é ideal para usar com qualquer look. 6. Unha francesinha de lado. Uma reviravolta contemporânea na clássica francesinha, esta técnica adiciona uma borda inusitada ao aplicá-la na lateral das unhas. 7. Clássica atualizada. Já aqui, temos uma versão contemporânea da clássica francesinha, adição de duas listras em vez da única linha tradicional. Sem dúvida, essa pequena variação confere um toque de sofisticação extra, criando um visual que é ao mesmo tempo sutil e distintivo. 8. Francesinha silenciosa. Esta variação sutil da francesinha traz um toque minimalista e elegante, com cores suaves e linhas limpas, proporcionando um visual refinado e discreto. Sem dúvida, uma das maiores tendências de 2023. 9. Fosca e brilhante. A combinação de texturas fosca e brilhante cria um contraste intrigante, conferindo às unhas uma aparência única e sofisticada que se destaca com estilo. Que tal experimentar? 10. Unha francesinha tripla. Logo depois da versão dual, tem a versão tríplice da francesinha. A técnica consiste em adicionar camadas extras de criatividade, com três níveis de cores, criando uma nail art deslumbrante e intrigante. 11. Micro. A tendência da francesinha micro traz uma abordagem delicada e minuciosa à nail art, com padrões intrincados e detalhes precisos que adicionam dimensão ao visual das unhas. 12. Francesinha efeito tinta caindo. Esta inovadora interpretação da francesinha traz um elemento artístico surpreendente. Ela imita o efeito de tinta colorida escorrendo, assim, uma nail art vibrante e expressiva. 13. Contorno. E tem mais variação da francesinha. Essa tendência envolve um contorno ao redor da unha. No entanto, ela exclui apenas a área onde a unha tem início, criando um visual intrigante e elegante. 14. Unha francesinha lateral mais invertida. É uma combinação criativa que incorpora elementos de francesinha tanto na lateral quanto na base da unha. Portanto, se você deseja um visual moderno e inusitado, pode apostar nessa tendência. 15. Floral. E vamos de variação encantadora da francesinha, composta por uma série de delicadas flores desenhadas diretamente na base das unhas. Ideal para quem busca uma nail art romântica e feminina. 16. Francesinha triangular. Esta abordagem da francesinha cria um padrão triangular. Como fazer? Utilize duas linhas retas. Elas irão se encontrar na base da unha, resultando em uma nail art angular e moderna. 17. Unha francesinha na linha dos dedos. Aqui a ideia é fazer a linha tradicional fina da francesinha, seguindo a linha natural dos dedos. Assim, criando um efeito discreto e elegante que realça a beleza natural das mãos. 18. Monocromática. Esta tendência utiliza uma única cor em cada dedo para criar um visual sofisticado e coeso, destacando a nail artigo e dá para brincar muito, desde cores neutras até as mais vibrantes. 19. Texturizada. A adição de texturas às unhas cria uma dimensão tátil e intrigante, o que por sua vez, torna a nail art uma experiência sensorial inesquecível. 20. Francesinha marmorizada. Enfim, esta tendência incorpora o fascinante efeito marmorizado. Isto é, padrões abstratos que lembram as pedras naturais. Como resultado, uma unha francesinha deslumbrante e contemporânea. Bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo, aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente vocês podem nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.